Bom dia, bom dia galera Agora 8h56 do dia 5 de fevereiro de 2017 Dei uma subidinha aqui até São Paulo Abastecer o carro aí da empresa Tô voltando pra Carapicuíba, região oeste aí de São Paulo Saí de tão longe só pra vir abastecer o carro, mas faz parte Domingão, só usar o manceio bonito É aquela velha história, né? Muito quente e previsão de chuva à tarde Pancadas de chuva à tarde Imaginar o Tietê Sentindo o oeste, sentido interior, sentido Carapicuíba, Barueri E vamos que vamos Já abasteci o carro ali rapidinho, já tô voltando Eu sempre me programo pra vir um domingo, um feriado Ou bem pela manhã, na semana, bem pela manhã pra vir aqui abastecer o carro Em média de 10 em 10 dias, 12, 12 dias, eu venho abastecer o carro pra trabalhar As marginais já voltaram às velocidades que eram antes, né? Agora, 90, 70 e 60 Vamos ver até quando Imaginar o Tietê não tem segredo Tanto pra quem vem do sentido capital ou sentido interior, não tem segredo É só seguir as placas que chega no seu destino tranquilo Mas aí muita gente pergunta Caramba, imagina o Tietê Exemplo, recém-habilitados Que não tem a mínima noção de como Entrar na marginal e sair num determinado lugar É a questão de Ter experiência, né? Ter conhecimento Perder o medo de andar Logo quando eu tirei a habilitação Eu achava que Eu ia me perder Que qualquer lugar que eu entrasse Eu não me encontrava mais Eu ia ter dificuldade Mas é pura ilusão É pura besteira Um monte de placas aí orientando E outra Se perdeu Se acha novamente Quantas e quantas vezes eu já me perdi E rapidamente eu me achava de novo Entrava na marginal Ou entrava na Em alguma avenida Tem muitas avenidas grandes aqui em São Paulo Mas o segredo é Não perder a calma Ficar o máximo tranquilo possível Que se acha novamente E chega no destino Não importa se Pelo caminho A, B, C ou D Mas vai chegar Às vezes você traça um caminho E nem sempre você Chega por esse caminho Pode acontecer algum imprevisto Ou De repente você Acaba entrando numa rua errada Ou Num cruzamento errado Mas na verdade Não tem nada de errado Todos te levam ao mesmo caminho Você vai andar um pouco mais Um pouco menos Mas vai chegar É o que eu tô falando Pra quem já é Experiente Pra quem já Já tem bastante conhecimento Ficar gravando a marginal É besteira É bobeira Não faz sentido Mas e pros recém-habilitados E pra aquelas pessoas Que tão É Pegando conhecimento agora Né Tá na carta provisória Tá com muito medo de errar Tá com muito medo de De Se envolver em um Um acidente Uma habilitação É Provisória ainda Pra quem já tem conhecimento Pra quem já Já anda bastante tempo Em São Paulo Ou até mesmo Fora de São Paulo É moleza Agora é o que eu tô falando Pra os recém-habilitados É que tá o problema Mas é só ter calma Paciência Que Aos poucos Vai pegando experiência E logo logo Tá viajando pra fora Pro norte Nordeste Vai pra praia Vai pra casa De parentes O que eu aconselho É Recém-habilitados Não vá Logo de cara Ah Eu peguei minha habilitação Ontem É Não vai logo de cara Pegar uma viagem longa Pegar uma viagem Que requer mais experiência Numa ultrapassagem Nunca Andou a 90 por hora Nunca andou a 100 por hora E vai entrar numa rodovia Numa Autopista de velocidade Aí é complicado Pega um pouco mais De experiência Pega um pouco mais De conhecimento Aí sim Eu até concordo Mas Logo no início É meio complicado Um pouquinho complicado Complicado Em Em partes Em partes Eu digo complicado Porque uns Pega mais fácil Outros Demoram um pouco mais Mas é isso aí Tem muita Hoje em dia Tem muito Muitas dicas Tem muitas orientações Vai no computador Vai no youtube Faça pesquisas É o que mais tem aí É profissionais Da área Ensinando Como ter Uma boa condução Seja em Via Urbana Ou Pista Nessas pistas Autopista Que cortam Nosso país Tem bastante Dicas Eu mesmo Quando eu tirei A minha habilitação Eu ficava pesquisando Horas e horas Porque tem muitos profissionais Os caminhoneiros Tem alguns youtubers Caminhoneiros Que te dão Ótimas dicas Então é isso aí É ir pegando Experiência aos poucos Não precisa Se afobar Que aos poucos Vai adquirindo Conhecimento Estou aqui na pista local Sentido Barueri Sentido oeste De São Paulo A expressa Está aqui Do meu lado esquerdo Um pouquinho A frente Ele já está O pedágio E é isso aí Vida que segue Se tem uma coisa Que ajuda muito Aí galera É o Youtube O Youtube Tem excelentes profissionais Tem excelentes pessoas Dando ótimas dicas Ensinando bastante coisa Vai lá Pesquisa Vai lá Faça uma pesquisa Nas dúvidas Que vocês têm Que com certeza Vocês vão assimilar Facilmente Hoje domingo Dia 5 5 de fevereiro Agora 9 horas 5 minutos Cobrança Automática Sem parar Vamos lá Vamos lá Hoje o dia amanheceu bastante quente Já estamos aí com 18 graus, 19 graus A televisão é para 28, 29, mas chega tarde, é aquele pancadão de chuva Logo quando eu tirei a minha habilitação, eu achava que eu ia me perder em qualquer lugar que eu entrasse Mas aí depois eu fui observando que é pura besteira ficar com esse pensamento Mesmo pessoas experientes, que conheçam bastante a São Paulo, o interior, as marginais, as principais Às vezes se perde Mas é como eu falei, é bobeira ficar se estressando Ou até mesmo entrar em pânico porque errou uma entrada, errou uma saída É bobeira, besteira Logo à frente você se acha novamente, faz um retorno Entra num posto de gasolina Se informa e vai embora Hoje em dia já tem bastante opções de tecnologia GPS de ótimas qualidades Tem o Waze aí que o pessoal usa e ajuda bastante Tecnologia ajuda demais Mas não tem isso Às vezes não tem o GPS, não usa o Waze Vai pelas placas Errou uma entrada ou uma saída Não esquenta a cabeça Vai um pouco à frente ou um pouco para trás Arruma um retorno E novamente se acha É o que eu estou falando O que não pode é entrar em pânico Achar que é o fim do mundo Porque errou uma entrada Ou porque saiu numa rua que não devia É só fazer o retorno É só andar mil metros a mais Ou dois mil metros a mais E já era Se acha novamente Aqui eu já estou em Barueri Do meu lado direito aqui Alphavilha, né Do meu lado esquerdo Já estão as As entradas aqui Fazendo o retorno Do meu lado esquerdo aqui Carapicuíba Vou fazer o retorno aqui Vinte e quatro Vinte e quatro Saída É besteira Achar que De repente você Entrou na Vinte e três B E você precisava Aliás Você precisava sair Na vinte e três B E entrou na Vinte e três A Às vezes a pessoa acha que se perdeu Todos esses caminhos Todos esses caminhos Acaba se encontrando lá na frente Depois que você entra neles Independente de você entrar no Vinte e três A Vinte e três B Se você vai pra Pra essas alamedas aqui dentro De Alphaville Não tá perdido Você acaba se achando lá na frente Sai na 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 Alameda Rio Negro Mas precisava ir na Na Alameda Araguaia Vai se achar Depois que estiver lá Se acha Vai ter várias placas É um retorninho aqui Um retorninho ali E você se acha novamente Beleza galera Abraço O vídeo já ficou bastante longo aí Já tá dando quase Quinze minutos Tô acessando aqui Carapicuíba Abraço pra todo mundo aí Depois eu vou Ver se eu consigo Jogar um futebol ali Com a galera Aproveitar o dia de folga Abraço pra todo mundo aí Fica com Deus Se eu falei alguma bobeira Alguma besteira aí Desculpa aí E bola pra frente Tchau 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 Tchau